Sabe as coisas acontecem por acaso, por mim eu fazia todos os idiomas, mas a inspiração é muito difícil de ter, porque as vezes acontece algo irritante, ou algo que não faz a gente perder a cabeça, os momentos e a raiva iria. Essa canção foi feita essa semana, de setembro, não, agosto pra setembro, lá pro dia 28 de agosto, 28 de agosto pra o dia setembro. Te vi correndo, chorando, palavras sem espelhos, A nossas alegrias, voltando no tempo, sentimentos sem exageros, uma águia sem visão, O amor ferindo o coração, recordando a manhã dos ventos que levou a nossa história. Em um sonho, meu amor, eu vi você chegar de repente, confesso que me deu vontade de te abraçar, e dizer novamente aonde. Tudo não passou de um simples sonho, agora eu caminho sempre nessa mesma esperança, de tudo poder um dia acontecer. Eu vi correndo, chorando, chorando, Palavras sem espelhos, palavras sem espelhos, Amor ferindo o coração, Amor ferindo o coração, Amor ferindo o coração, Amor ferindo o coração, É o fim. Amor ferindo o coração, Amor ferindo o coração, Amor ferindo o coração,